Hora da moda de cama, mesa e banho que a gente mais ama A marca mais amada do Brasil que é a Karsten E gente, notícia de Super Bowl, Mega Bazaar continua aqui na Nilo Peçanha E a gente vai mostrar pra vocês descontos, super descontos e produtos maravilhosos Então ganha um pouquinho Olha aqui, na entrada a gente já encontra essas peças incríveis No Super, no Mega Bazaar da Karsten E sempre é hora da gente renovar a roupa de cama Porque isso não sai de moda, as roupas também de banho também não saem de moda E aqui a gente tem certeza que tá comprando qualidade e com um super preço E olha aqui ó gente, esses jogos de lençóis aqui, todos eles Numa super promoção Então aqui ó, o preço é de babá, não é? Irresistíveis Olhem que coisa mais linda isso aqui ó Bota qualidade nisso E tem coisa melhor do que a gente dormir num lençol novinho Não tem né? Mas agora eu vou mostrar um produto pra vocês que eu tô perdidamente apaixonada E é isto aqui ó gente Essa peça aqui tá incrível, não é? E olhem aqui ó, vamos olhar os preços Se não são da gente ficar babando e vir correndo aqui Quando acontece esse Mega Bazaar da Karsten A gente consegue comprar coisas maravilhosas Como essas toalhas aqui que estão todas, todas na promoção Hoje eu faço questão de dar os preços Porque realmente vale muito a pena Então se a gente tá precisando comprar um presente Comprar pra nossa casa, refazer o nosso enxoval A hora é agora Venham aqui ó, pra gente ver essas peças aqui Se não são incríveis Olha o que é a embalagem gente Isso aqui tá em promoção E são lençóis lindos Como só a Karsten sabe fazer Olha o que é isso aqui O que é de linda Essa fronha Que faz parte deste travesseiro aqui ó Mais lençóis Em super promoção Esse Mega Bazaar aqui não para E já saiu muita coisa Então quem chega antes Consegue comprar melhor E consegue comprar exatamente Do tamanho da sua cama Olha aqui ó Se isso aqui dá pra resistir Não dá né gente Aqui na Karsten Nós temos também Nossa tem que parar aqui Você é obrigada Olha aqui ó Pena que vocês não podem sentir o toque dessas mantinhas E olha aqui ó Os preços Se não são irresistíveis Ó De solteiro De 49 por 34 A King Que é a maior Pra vocês terem uma ideia De 79 por 55 Só A hora é agora né Vamos passar pra cá Ó Esses aqui São aqueles ededrons Que a gente ama Que são peludinhos De um lado E com esse tecido De microfibra Maravilhoso Do outro Também no Mega Bazar Da Karsten E aqui ó Tem a sala da Trussard A sala da Trussard Que tem algumas peças Em desconto ó Como Essas aqui Olha aqui gente O que é essa manta Essa sala aqui Que é só Destinada pra Trussard Da vontade da gente Até morar Além do Mega Bazar Aqui dentro da loja Tem o Bazar Permanente lá em cima Que também tem peças Em promoção Então vocês são meus convidados Pra vir aqui E aproveitar Todas essas oportunidades Do Mega Bazar Da Karsten Aqui na Nilo Peçanha Quem vem pelo Iguatemi Passa o viaduto Da Carlos Gomes À direita ó Em seguidinha Tá a Karsten Esquina Com a Carvalho de Monteira Eu quero vocês aqui